Grande vaquejada em Cariri Açú e fechando com chave de ouro, solteirões do forró, Zé Cantor ao meu lado. Zé, um prazer tê-lo no programa Multimídia, tudo bem? Obrigado, prazer todo meu fazer parte desse evento aqui do Cariri Açú. Solteirões tá tocando muito na região do Cariri. E eu quero agradecer de coração as pessoas que têm o carinho pela gente, os fãs. E a galera que tá nos convidando pra fazer parte dos eventos de prefeitura, de clubes, né? Então a gente fica muito gratificado com isso. E a cada dia mais os solteirões, como você mesmo disse, aqui na região do Cariri, né, Zé? O pessoal te abraça muito aqui. Graças a Deus. Maravilha. E também o último show lá da Expocrato com a presença do Xande cantando com você no palco. Foi bem legal. Prazer, pra mim o Xande é um dos maiores cantores que nós temos no Brasil, né? Sem dúvida, Aviões é a banda mais estourada. E sempre que a gente se encontra, a gente faz aquela brincadeira, canta junto e faz alegria pro povo. Maravilha. E os planos daqui pro fim do ano, Zé? CD e DVD lá na minha terra, Morada Nova. Morada Nova, é? Se Deus quiser. Maravilha. Pra quando, vai ser? Acho que agora no dia, próximo mês a gente vai fazer o show lá, dia 17. E eu vou gravar o DVD, vou convidar o João Madeira e o Toca do Vale. Maravilha. Fazer parte. Maravilha. Parabéns, Zé, pelo sucesso. Obrigado a você. Um abraço do amigo Zé Cantu. Ok, fique ligadinho. Programa Multimídia diretamente de Cariri Açú, solteirões do forró pra você. Não saia daí, não. Traição é traição, romance é romance. Maravilha. Maravilha. Traição é traição, romance é romance. A porro é a porro é a porro é a porro. Vai, vai, vai. É linda, porrozão. Porrozão. Sim, porro é a porro. Sim, porro é o sucesso. Sim, porro é o sucesso. Passaram no braço, no meu pulo lugar Eu sou assim, deixa eu ver aqui Seu marinho não me escuro, acho que seu hino Caramba, sou feliz, alvo a sal Caribe, me santo, se escuro, acho que seu amor E até hoje eu fico, eu não fiz Mas não se esqueça, eu sou o vaguento O mundo é que a mudança começou a rolar no mundo Perdi a enlouquecer, create enlouquecer E olha a cor que mamar eu não consegue esquecer O que é detecta que não tem o poder Tem esse chão que mamar eu não consegue Homem, nome, 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 nome Steven mora no Brasil Muito grande ım, não tem o poder Naomi, 줘min,ienst o poder O que é representar mais O que é doświad Ela não tem o poder Amor é a nossa vida, se não se esqueça E a banda da multimídia, que é o amor Alô, meu prefeito, Alívio Solente Alô, Marcos Leite O meu nome de Sinavações Levando tudo e vivem em salão Por que soa? Seu rosa vai ter o meu escolar Passar a roupa, não recua no carro Seu cilindro, melhor que seu marido Escolar o seu rio Eu não sou feliz Alô, Marcos Leite Alô, Marcos Leite Alô, Marcos Leite Alô, Marcos Leite E até o seu rio de Mas não se esqueça Seu banque é bom Depois que a sua pele Começou a rolar no mundo Pra que não esquecer Pra que enlouquecer Toda a chora que não vai acontecer Esquecer Esquecer O meu nome de Sinavações Eu não sou feliz Eu não sou feliz Alô, Marcos Leite 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 Oi, meu amigo João Elves, e a Ana da Forte, o Marinho, o segundo, João Elves, Cuidado o seu remordado! Prepara! Hoje eu vou fazer um desmander Se a Ana sabe que eu sou ruim Cheio de dinheiro na gasta Só cair quando o dinheiro acaba Vamos ao barrigado! Eita, porração! Vamos ao barrigado! Alô, Simone! Aqui, ó, Fernandinha! Hoje eu vou fazer um desmander A Ana sabe que eu sou ruim Tô cheio de dinheiro na gasta Paredão e calma o meu! Tira na gasta Vamos ao barrigado! Vamos ao barrigado! Leonardo Joias! Pra sempre aqui! Leonardo Joias! Hoje eu vou fazer A Ana sabe que eu sou ruim A Ana sabe que eu sou ruim Tô cheio de dinheiro na gasta Só cair quando o dinheiro acaba Segundo o rato do banho da cor Vamos ao barrigado! Olha meu pastel, Marcos Ed! Vamos ao barrigado! Vamos ao barrigado! Quem diz que eu quero te dizer Eu tenho medo de perder os dedos Eu sinto insegura e sem noção A minha mente dá compreensão E quando eu pergunto, quando você não sai Cada dia de olho te quer mais Me mande com teus beijos E me manda de desejos E quando você passa, sempre lembra-me Quando você não me insiste a mim Eu cheio de amores Se eu quero é meu amor Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Seja tão ruim, meu bem Não seja tão ruim, meu bem Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Cada dia de olho te quer mais Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Cada dia de olho te quer mais Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Eu sou um menino, mas não me faz Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Cada dia de olho te quer mais Se eu quero é meu amor Eu sou um menino, mas não me faz Legenda Adriana Zanotto